Olá, meu nome é Guilherme, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre Teste AB para vocês. Antes de eu falar sobre Teste AB, eu vou me apresentar. Eu sou formado em Desenho Industrial, eu não tenho nenhuma formação em TI, mas eu trabalho com desenvolvimento desde 2004. Eu abandonei o design quando eu descobri que era daltônico na faculdade. É sério. Sou pós-graduado em Gestão Empreendedora e sou sócio hoje de duas empresas, uma e-commerce e uma empresa de desenvolvimento. Vocês conseguem me ver aqui atrás, eu sou o maior anão do mundo, então é importante lembrar. Então, antes de eu falar sobre Teste AB, eu vou falar um pouco sobre a minha carreira. Como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento desde 2004. Eu sou de passo-fundo, moro em São Paulo há seis ou sete anos. Desenvolvi projetos para algumas empresas grandes. Minha última experiência no mercado de trabalho, antes de eu ter minhas empresas, foi no Portal IG. Eu trabalhei dois anos e pouco no Portal. E saí em 2013 para me dedicar às minhas empresas. Uma é a GS Solutions, que é produtora de tecnologia. E outra é uma e-commerce que está apoiando o evento, o Eu Compraria. Quando eu comecei a ir para a parte de negócio, quando eu saí da parte de TI e comecei a ir para a parte de negócio, eu comecei a me importar mais com algumas coisas que antes, com TI, elas vinham de cima para mim e eu tinha só que seguir regras para atingir aqueles objetivos. Então, antes de falar sobre o que é o Teste AB, é importante a gente falar sobre objetivos e metas de um projeto. Todo projeto que a gente desenvolve, o cliente tem uma expectativa. O usuário do software tem uma expectativa. A primeira palestra do Maurício falou bastante sobre isso, sobre a expectativa do usuário e a expectativa do negócio. Elas podem ser diferentes, o ideal é que elas sejam convergentes, que você consiga resolver o problema do usuário e, da mesma forma, ter um negócio que tenha esse objetivo e monetize isso. Então, quando a gente vai desenvolver uma coisa, a gente tem que saber, ter claro para toda a equipe, qual é o objetivo daquele projeto. Por que a gente está fazendo esse aplicativo, esse serviço web? Beleza, eu sei o objetivo do projeto, eu tenho que desenvolver um fluxo de telas. Qual é o objetivo desse fluxo? Por que o usuário vai entrar nesse fluxo? E o que a gente espera do usuário quando ele está nesse fluxo? E uma funcionalidade específica também. Ah, você vai desenvolver uma recuperação de senha. Qual é o objetivo? Ah, o objetivo é que o usuário que esqueceu a senha consiga, da forma mais rápida, ter acesso à conta dele de novo. Beleza. Tudo que eu estou fazendo está de acordo com esse objetivo? Eu vou dificultar esse acesso? Vou colocar alguma coisa que impeça isso? Por que? Ah, é requisição de segurança? Beleza, então a gente tem que manter. Mas tentar fazer o máximo de funcionalidades, focando no objetivo de tudo que a gente está fazendo. Isso serve para tudo, desde uma tela para um fluxo para um projeto inteiro. e sempre analisar se o objetivo de um determinado ponto do projeto está de acordo com o objetivo maior do projeto. Se a gente sempre está caminhando para frente. E pensando em, por exemplo, Atomic Design, o objetivo de um elemento específico. Ah, qual é o objetivo de um botão? Ah, é ser clicado. Então ele tem que fazer o máximo para aquele botão ter cara de clicável, o usuário entender que ele é clicável, ele está em uma posição da tela que ele se torna clicável. E falando sobre o teste AB, o teste AB é uma ferramenta para você questionar tudo. Tudo o que é feito, por que é feito daquela maneira. Então, o que é um teste AB? O teste AB é uma ferramenta para você testar uma hipótese sobre alguma coisa. No caso que eu vou apresentar, nos casos que eu vou apresentar, é sobre interface. A gente vai testar hipóteses de interface usando o teste AB. O teste AB é uma ferramenta para o seu projeto ou para a sua empresa se tornar data-driven, que é baseado em dados. Através do teste AB, o usuário é quem vai dizer o que funciona melhor. Não é um achismo, não é o designer que vai falar vamos colocar esse botão dessa cor porque o vermelho estimula a fome, McDonald's, então a gente vai vender mais hambúrguer online. Tem um termo chamado IPO, que é High Paid Person Opinion, a opinião da pessoa que recebe o maior salário. Quem já trabalhou em corporação grande e engessada provavelmente já teve problemas de uma ordem superior que não faz sentido. e não faz sentido porque ela é só uma suposição e, sei lá, o gestor acha que deve ser daquela maneira e você vai ter que desenvolver daquela maneira. Então, com o teste AB, uma hipótese, um feeling ou um achismo deixam de poder tomar decisão. Nenhuma decisão é tomada sem que você tenha dados para tomar aquela decisão na interface do seu projeto. Então, o teste AB, ele é basicamente, pode ser explicado em três processos. uma hipótese que define o que vai ser testado e qual vai ser o objetivo daquela hipótese. Todo teste AB tem que ter um objetivo muito claro. Não adianta você testar sem saber exatamente por que você está testando. Ah, vou testar a cor do cabeçalho do meu site. Beleza, mas qual é o objetivo do cabeçalho do seu site? Você tem que saber exatamente o que importa para o fluxo, para a tela ou para o elemento que você está testando. Então, a minha conversão de sucesso é clique? Eu vou testar um e-mail, por exemplo. É o open rate ou é o clique no e-mail? Conversão de venda, de formulário? Ou um aprofundamento no funil de vendas, no funil de cadastro? O Medium, por exemplo, ele sempre informa um tempo de leitura. Uma das KPIs dele, das chaves de performance, de indicador de performance deles, é tempo de leitura. Dependendo do tipo de projeto que você está, pode ser um dos indicadores. Então, não existe indicador certo. Cada indústria, cada projeto tem um indicador que importa. Isso é uma decisão de negócio, então é difícil isso vir de TI. Mas é bom a equipe de TI ter consciência do que importa para o projeto. Então, a primeira etapa é ter uma hipótese e saber o que é o sucesso daquela hipótese que você vai testar. A segunda etapa do teste AB é o Flipcoin. é entregar a metade do... Metade ou não, entregar uma porcentagem dos meus usuários para a hipótese que eu estou testando e a metade e o restante dos usuários para a versão original. Então, essas duas entregas, a original e a hipótese ou variante, elas vão ser entregues ao mesmo tempo, no mesmo período, para usuários diferentes. O Flipcoin também permite você definir o quanto vai ser testado. Você pode ter, por exemplo, vou testar com 100% dos meus usuários, quero que todo mundo que entrar na minha página entre no teste AB. Ou se você tem, por exemplo, milhões de usuários, é um teste que pode impactar muito na empresa, você fala, vou testar só com 10% dos usuários. Desses 10%, eu vou dividir eles, metade vai receber a minha página normal e metade vai receber a minha hipótese. Uma coisa importante do Flipcoin é você garantir que o usuário sempre receba a mesma versão para não influenciar o teste. Imagina que eu entro em uma página, tem um botão verde, eu saio da página, eu dou um refresh, aquele botão está vermelho. Beleza, o botão mudou de cor, ele me chamou a atenção, eu cliquei. Isso não faz parte do teste AB, você está sujando o seu teste AB porque o usuário viu uma mudança que ele não deveria ter visto. Se o teste, se o botão vermelho converte melhor, ele sempre tem que ver a mesma versão. Então as ferramentas tem que tomar cuidado para sempre entregar a mesma versão para o mesmo usuário. Depois que você criou a hipótese, definiu o que é sucesso, arrumou uma ferramenta que fez o Flipcoin e distribuiu as versões para os usuários, a gente parte para a parte de análise de dados. Que é deixar o teste rodando, coletar as informações. Como analisar essas informações? Uma dúvida é o período de teste. Quanto dura um teste AB? Se você tem cinco page views diários, você vai testar por um ano para você ter alguma relevância. Relevância estatística. Então, o significado estatística? Em estatística tem um termo que se chama valor P, que é o quanto valor P é o quanto eu consigo atingir qual a porcentagem de chance de eu rodar aquele teste de novo e eu receber um resultado igual ou mais extremo que aquele. Basicamente é o quanto esse teste é válido estatisticamente falando ou o quanto aquilo ali é um resultado aleatório de um teste que eu rodei. então o valor P ele faz parte de estatística para você fazer teste AB é bom você ter algum conhecimento de estatística mas tem um monte de ferramentas que fazem esse cálculo sozinho essa é da WBO eu acho WBO VWO desculpa ele você coloca as visitas que você tem na sua página original as visitas que você tem na sua hipótese qual o número de conversão da sua original e da sua hipótese esse número de conversão pode ser qualquer coisa que você está avaliando por exemplo minutos de leitura clique minutos de leitura não porque tem que ser uma ação específica mas clique abertura de e-mail sei lá qualquer coisa que seja uma conversão você coloca tanto para a original quanto para a hipótese e ele vai calcular o P-Value que é o terceiro campo sempre que ele for menor que 5% estatisticamente você pode considerar aquele teste relevante então ali ele está com 0.04 eu acho isso ele é relevante o teste teve significância estatística tem um link que vai ficar disponível também na palestra de uma planilha no Drive que faz esse cálculo para você simular é legal antes de você fazer o teste você ter uma ideia de quantos usuários você precisa testar baseado na conversão que você tem hoje então você consegue prever ah com 5 dias eu consigo ter uma relevância estatística para o que eu quero testar tem uma série de ferramentas para isso isso é o teste AB você faz essa análise de dados e vê o que converteu melhor se a sua hipótese teve uma conversão maior do que a sua página original do que a sua página atual a hipótese se torna a página atual e você consegue um incremento na conversão do seu site o teste AB é cíclico então você terminou um teste você melhorou a performance ou não se a sua variante não ganhou você descarta ela porque você já tem uma opção melhor volta para o início começa tudo de novo pensa uma nova hipótese faz o Flipcoin entrega isso de novo para o usuário uma parte importante é criar boas hipóteses na palestra sobre a experiência do usuário foi passado um monte de ferramentas e técnicas de pesquisa que eu acho bem importante que elas complementam o teste AB elas servem como insumo de ideias para você testar hipóteses uma das melhores fontes para você ter hipóteses são os seus usuários fazer entrevista fazer avaliação do usuário fazer pesquisa outros departamentos sair um pouco da parte de design e de TI da empresa falar com o pessoal de atendimento por exemplo quem sempre recebe reclamação do usuário é o pessoal de atendimento provavelmente eles conhecem as dores do usuário dos usuários e eles podem ter ideias de de hipóteses que podem melhorar a interface do seu projeto ver o que a concorrência está fazendo então o que a minha concorrência faz que eu não faço que eu posso usar numa hipótese de teste AB minha concorrência usa mais fotos ela usa um formulário menor pegar esse tipo de informação da concorrência para testar no seu no seu projeto existe as ferramentas normalmente de teste AB elas tem uma página de cases que elas mostram uma série de cases do que as outras empresas fizeram com elas e como converter melhor ou não os testes que elas fizeram então pode ser uma forma boa de você pegar ideias para hipóteses para testar no seu projeto uma das regras regras entre aspas do teste AB é você nunca é você assumir você ignorar tudo o que você acha que você sabe sobre o seu usuário tudo o que você acha que sabe deve ser testado e validado através do teste AB isso vale para você se basear em outros experimentos não é porque a empresa A fez um um teste AB que colocou uma borda no botão ele se tornou mais parecido com o botão e aumentou a taxa de clique que você simplesmente colocar uma borda vai aumentar sua taxa de clique você tem que testar isso com seus usuários mas você pode tirar essa ideia e colocar um teste AB rodando no seu projeto para testar se isso também tem o mesmo resultado no seu projeto então o que testar a gente já viu como conseguir boas hipóteses mas o que eu posso testar em uma interface formulário normalmente são um ponto de resistência dos usuários no projeto e normalmente são um ponto de conversão importante para o projeto para qualquer tipo de projeto cadastro então em formulário você pode testar o número de campos roda uma versão roda sua versão normal roda uma hipótese reduzindo o campo do formulário eu preciso realmente pedir o telefone vamos ver se sem o telefone eu consigo aumentar minha conversão o layout do formulário então testar a parte visual do box que envolve o formulário testar campos obrigatórios às vezes o simples fato de um campo ser obrigatório ele é uma barreira para alguns usuários que não querem fornecer aquele tipo de informação a posição do formulário na página e texto o texto descritivo do formulário também é importante para teste tem um case legal que é de política de privacidade normalmente a gente bota a política de privacidade no rodapé e não da bola deixa lá só para dizer que tem mas para alguns usuários é bem importante antes deles passarem qualquer informação eles saberem qual é a política de privacidade então eu li um case de uma empresa que colocou a política de privacidade acima do formulário falando que os dados não seriam vendidos divulgados e isso teve um efeito positivo no cadastro daquele formulário específico então quebrar o formulário também pode ser um teste interessante você tem um formulário de 15 campos quebra ele em 3 formulários menores de 5 campos talvez a conversão aumente é uma coisa que vale a pena testar e é claro o call to action o botão de submit que é o objetivo final do seu formulário conteúdo também pode ser testado label de botão descrição de texto foto, imagem e gráficos da página social proof eu tenho um conteúdo social que engaje os usuários a tomar uma ação na minha página que dê segurança para eles que outros usuários já testaram e gostaram daquilo então como criar experimentos bons que funcionem boas hipóteses se você não tiver boas hipóteses todos os seus testes vão falhar você vai achar que você tem um site super bom porque nada não tem o que melhorar e não existe o que não tenha como melhorar então para fazer bons testes e para ter um retorno maior sobre os testes é legal você começar a testar quero começar a testar hoje chegar em casa e vou fazer testes no meu projeto as páginas tem mais chance de conversão se você tem uma página que tem 100 pedidos diárias e você tem uma página que tem 10 mil page views diárias se você conseguir um aumento de 30% nessa página com 100 page views e um aumento de 10% nessa página com mil ou com 10 mil provavelmente seu resultado vai ser melhor na página de 10 mil então dá uma olhada no analytics vê onde estão seus usuários no projeto e onde você pode otimizar fazer otimizações mais curtas ou menores com resultado mais rápido resolver o problema do usuário isso entra na questão da jornada do usuário o que é uma barreira para o meu usuário nesse processo para ele atingir o objetivo dele e qual o objetivo dele como o objetivo dele vai de encontro com o meu objetivo de negócio num projeto ou numa interface e como eu falei antes tudo deve ser testado quando você testa qualquer alteração que você faz numa página não existe como você regredir a conversão do seu site seu site nunca vai por motivos de interface de alteração de mudança ele vai ter uma conversão menor do que você tinha antes então você só caminha só para frente você só melhora o seu projeto tem alguns problemas problemas não alguns alertas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre o teste AB o primeiro deles é a questão de relevância estatística esse é um post sobre uma crítica ao teste AB então semana passada eu joguei uma moeda 100 vezes deu 99 caras aí eu vesti uma camiseta vermelha joguei a mesma moeda 100 vezes deu 51 caras eu concluí que se eu vestir uma camiseta vermelha aumenta 4.1% a minha chance de jogar caras então a gente tem que tomar cuidado com a relevância estatística sempre testar o suficiente para que eu tenha uma certeza uma porcentagem de certeza você nunca vai ter 100% de certeza que aquela alteração aumentou x% mas você pode chegar 98 97 90% de certeza de que a alteração que você fez realmente foi responsável por um aumento de performance ou de conversão o segundo alerta é que o teste AB não é uma verdade absoluta não existe bala de prata para nenhuma tecnologia tudo é um trade-off você melhora uma coisa mas você está abrindo mão de outra o teste AB ele não responde todas as perguntas a Booking.com é um case gigantesco de empresa baseada em dados dirigida a dados todas as decisões deles são testadas com dados eles fazem teste AB há mais de 10 anos e essa citação do blog deles é bem legal eles usam o teste AB para validar as hipóteses que eles têm mas eles usam uma série de ferramentas de pesquisa com usuários para chegar nas hipóteses que vão ser testadas com o teste AB então não adianta você só ficar tendo ideia interna de hipóteses jogando um monte de hipóteses lá testando talvez você esteja gastando uma energia muito grande para ter um retorno menor talvez se você só conversar com o usuário ou você observar um usuário usando sua interface fazer um protótipo de papel para o seu usuário testar você consiga insights muito melhores para hipóteses que devem ser testadas não é porque você fez um teste de habilidade e o seu usuário achou um problema para aquele usuário que você vai implementar aquilo você tira aquilo como ideia joga no teste AB e vê se os milhares de usuários também tem aquele problema então não usem somente o teste AB o teste AB é uma ferramenta entre outras tantas de mensuração e de pesquisa com o usuário o terceiro aviso é sobre as boas hipóteses se você só joga lixo você só vai receber lixo então tem que ter hipóteses boas para você testar como eu falei faz pesquisa com o usuário escuta o seu usuário se coloca na visão do usuário na pele do usuário para fazer um teste o quarto problema de teste AB hoje a maioria das ferramentas de teste AB elas trabalham com front-end é mais simples de implementar você ganha um monte de agilidade para implementar os testes só que você tem um script a mais que vai estar fazendo uma alteração na página client-side e isso pode ter algum impacto pode ter não isso tem impacto na performance do seu site para a Amazon esse dado é um pouco antigo já mas ela fez um teste que 100 milissegundos de latência no caso da Amazon custava 1% em vendas ela vende milhões de dólares todos os meses então esse 1% ele é bem significativo para eles o Google também fez um experimento esse foi um teste AB que o Google fez sobre o número de resultados que eles exibem no resultado de busca eles adicionaram não, desculpa não é esse eles testaram a questão da performance para eles 500 milissegundos meio segundo a mais de latência significa 20% de queda de busca 20% menos AdSense para eles então você tem que testar o impacto da performance da ferramenta que você escolher sobre o seu projeto tem um estudo bem interessante sobre várias ferramentas e o impacto que elas tem na performance das páginas nesse caso o site tinha um PageSpeed de 99,100 eles implementaram a ferramenta de teste AB e eles caíram para 87 pontos no PageSpeed aqui é uma lista de ferramentas e o quanto elas impactaram no carregamento da página testaram o projeto sem a ferramenta testaram com e o aumento da latência na página então tem a última que é a VWO 4 segundos a mais de carregamento na página é muito tempo talvez a sua página não tenha nem 4 segundos de carregamento idealmente ela não deve ter 4 segundos de carregamento você vai fazer uma coisa para melhorar a conversão e você acaba prejudicando o usuário e diminuindo sua conversão geral lembrando que você não vai perceber isso se você não cuidar para essa latência se eu simplesmente implemento isso e vou testar eu estou testando com os dois usuários que eles estão com esses 4% então quando eu testo a minha hipótese e a minha página normal os dois usuários estão tendo essa latência a mais e eu falo ah beleza o meu teste minha hipótese aumentou em 5% só que enquanto eu estou rodando o teste eu perdi 20% nos dois do que eu tinha antes por causa dessa latência então a gente tem que tomar cuidado e comparar por exemplo a conversão sem o teste com o teste para você ter uma ideia se isso não está te prejudicando muito nesses casos por exemplo você pode definir que só 3% dos usuários vão receber o teste para você eliminar 97% dos usuários não recebem esse script de teste eles não vão ter acesso ao teste por exemplo então você não prejudica a performance de todo o seu projeto o quinto aviso é sobre paralisia da análise paralisia da análise é quando você tem tanta informação ou quer tanta informação que você não toma nenhuma decisão porque você quer mais informações por exemplo você decide que você quer começar a fazer academia que é o trapézio descendente e você pesquisa as academias que tem perto da sua casa você encontra três academias você começa a pesquisar sobre musculação e fala tem que seguir uma dieta ideal você pesquisa sobre nutricionista começa a pesquisar sobre dieta já passou duas semanas você não treinou você descobriu que tem que fazer uma alimentação saudável mas você descobre que tem que tomar suplemento senão você não vai conseguir o trapézio descendente aí você começa a pesquisar sobre suplemento passou dois meses você não fez nada você poderia ter tomado uma decisão lá atrás quando você viu três academias você fala beleza eu vou treinar nessa porque eu gostei e depois você coleta mais dados que são importantes essa frase do site Golding diz pra gente não coletar nenhum dado que ele não vai melhorar a sua tomada de decisão se alguma coisa não vai mudar a sua tomada de decisão não vai mudar a sua atitude ou não vai te dar informação útil pra você mudar uma tomada de decisão você não deve nem olhar pra esses dados você não deve gerar barulho nas informações importantes que você tem então mantém a calma e otimize eu trouxe alguns exemplos pra gente analisar de teste AB o primeiro é um check out de um e-commerce a hipótese desse desse teste é que eu colocar informações na página de check out como código de promoção e código de presente tava tirando a atenção do usuário do objetivo principal do site que era o usuário realizar o check out então essa era a página de controle a versão original tem dois campos aqui um era de promoção e o outro de gift code a hipótese deles era removendo esses campos eu consigo aumentar minha conversão porque o usuário não vai sair do meu site não vai ir buscar promo code vai direto pro check out que é o objetivo dele e o meu nesse caso a receita total do site aumentou em 24% com a hipótese e a receita por usuário aumentou em 17% nesse mesmo caso depois se você fizer uma busca no Google pelo nome da empresa e promo code ele já dá um autocompletar então o que acontece os usuários estavam saindo da página de check out indo pro Google procurar código de promoção antes deles realizar o check out talvez se eles não achassem eles falaram eu tô perdendo uma oportunidade de ter desconto então eu vou esperar até eu achar um promo code tem um exemplo de um site brasileiro chama Casa Mineira é um site imobiliário eles tinham uma busca textual que era um campo grandão e a hipótese era que se eles dessem mais informação pro usuário no momento da busca sobre o que ele tá buscando eles iam conseguir uma conversão maior então eles trocaram o campo textual por um select que tinha algumas informações do tipo de imóvel que eles podem procurar que o usuário poderia procurar com essa alteração eles conseguiram 57% a mais de leads nessa busca pra mim esse é um exemplo de como pode ser contra intuitivo o teste AB do meu ponto de vista a primeira seria que iria performar melhor porque é um passo a menos pro usuário ele só digita o que ele quer ele clica em buscar e vai ter o resultado só que mesmo eu adicionando um select pra esse usuário ler o que ele tem eu aumentei a minha performance então o teste AB às vezes ele pode ser contra intuitivo e por isso que vale a pena testar tudo cadastro de usuário a Tons Planner é uma ferramenta de gerenciamento eles tinham essa página da esquerda que era a versão controle deles que apresentava um cabeçalho com dois botões dois call to actions e mais pra baixo eles tinham um formulário de sign up a hipótese deles era que se o formulário estivesse mais pra cima mais na cara do usuário quando ele abrisse o site iria aumentar a conversão nesse caso eles conseguiram 43% de aumento na conversão do formulário só pelo fato do posicionamento do formulário estar mais pra cima esse é o mais bizarro de todos teste com conteúdo fotos tem uma teoria de que as mulheres gostam de caras com barba mais do que caras sem barba o teste AB ele não prova isso mas é um e-commerce através de outras ferramentas eles sabiam que quase 100% do público que navega nesse site eram mulheres e eles decidiram testar que a hipótese deles era se eu usar um modelo com barba minha conversão de venda de produto vai ser melhor então o teste AB ele não diz ele não diz exatamente o que o usuário está pensando ele só prova um ponto para esse teste eles não trocaram como o objetivo era definir que a barba era o motivo o fator que alterava nessa compra eles usaram a mesma foto só colocaram através de um photoshop bem estranho até uma barba no modelo e mensuraram isso para ver se isso ia influenciar no poder de compra na decisão de compra aumentou em 49% os produtos adicionados ao carrinho e aumentou em 33% as vendas uma barba e esse projeto esse teste ele teve 98% de relevância estatística então não foi um teste fácil de ser descartado por ele por ele ser uma hipótese inválida a importância de ter redator na equipe é provada por teste AB tem um exemplo de texto da Venice Fair é um site de imobiliária em Londres eles têm um formulário que coleta dados do usuário e eles tinham um texto falando para ligar e entrar em contato com um especialista e eles decidiram testar pelo texto abaixo provavelmente vocês não conseguem ler mas ele fala pare agora nos ligue ou preencha seus dados para alguém fazer o trabalho difícil de graça for free esse negócio de graça significou 69% a mais de coleta de dados dos usuários nesse caso só com texto você pode testar interação também com o teste AB mensurar a interação no eu compraria a gente realizou faz um tempo e eu reativei esse teste recentemente a gente tem listagem de produtos no site no e-commerce e é para o ícaro a gente tinha uma hipótese de que se eu dou uma dica para o usuário na interface de que todo produto é clicável eu aumento o afunilamento na conversão para o nosso caso a conversão acontece na página do produto então eu tenho que levar o usuário para a página do produto se ele está em uma página de listagem meu objetivo é que ele afunile no funil de conversão entre na página do produto e daí vai para o carregão para o checkout então a nossa hipótese era se no mouse over do produto eu oferecer algum visual que induza o clique eu consigo aumentar a taxa de clique a taxa de afunilamento no funil então essa era a nossa hipótese a gente conseguiu um aumento de 15% de afunilamento no funil e foi um teste bem rápido de realizar bem simples e é uma prova de que teste AB não precisa de milhões de usuários a gente é uma empresa pequena você não precisa você pode aplicar teste AB em qualquer tipo de projeto qualquer tamanho a única diferença é que talvez com poucos usuários você precisa de um pouco mais de tempo para ter uma relevância estatística esse sou eu quando eu consegui mais conversão uma coisa importante do teste AB é que ele não te fala o porquê as coisas acontecem o exemplo da barba o teste AB não diz que mulheres gostam mais de homens com barba ele diz que naquele caso as mulheres compram mais quando o modelo tem barba eu não sei porquê eu não vou entrar no mérito da neuromarketing sobre o porquê isso acontece ele apenas diz que nesse caso acontece então ok vamos continuar testando existe uma série de ferramentas sobre teste AB marketizator com o analytics é possível fazer teste AB só que ele tem um porém que ele trabalha com redirect você aplica o teste AB em um URL ele vai fazer um redirect para outra página então você tem a questão de performance mais prejudicada também por causa desse redirect você está jogando o usuário para outro caso o VWO que é o que tem a pior performance naquela pesquisa então eu ficaria bem longe Convert Ebitaste e o meu favorito Optimize porque ele tem uma versão gratuita que atende muito bem a maioria dos casos e dos projetos que eu trabalho hoje eu vou mostrar algumas telas do Optimize e mostrar como é fácil implementar um teste AB você define o tipo de teste que você vai fazer se é um teste AB se é um teste multivariável eu não trabalho com teste multivariável porque ele exige uma quantidade de usuários muito maiores para eu ter um resultado estatisticamente relevante eu prefiro testar uma coisa de cada vez usando o AB e o Optimize ele também trabalha com teste de funil de conversão mas não na versão gratuita então quando eu vou criar um teste AB eu crio o teste eu falo em quais URLs esse teste vai ser aplicado eu uso expressão regulares para falar eu quero todas as páginas de produto então eu escrevo uma expressão regular em quais URLs aquele teste vai ser ativado posso excluir determinados URLs então você define aonde isso vai rodar ele trabalha com JavaScript então nesse teste por exemplo do exemplo que eu dei eu só estou falando para ele adicionar uma classe na minha lista de produtos que é uma classe AB Hover eu poderia escrever imputar todo o CSS aqui por JavaScript se eu não soubesse o que eu estava fazendo por exemplo mas eu posso só adicionar uma classe que é a maneira que eu acho mais performática de fazer esse teste ele tem uma parte que eu posso imputar CSS diretamente pelo script do Optimize eu poderia jogar esse script esse CSS no meu projeto antes de eu descobrir isso eu fazia isso eu jogava o CSS do meu teste no meu projeto fazia o deploy e aí pelo script eu adicionava a classe só que o que acontece eu tenho que cuidar do meu teste em duas plataformas eu tenho o Optimize e eu tenho o meu projeto se eu paro de rodar um teste talvez eu esqueça do CSS lá vai sujar meu código então eu recomendo você fazer todo o teste no Optimize quando eu pauso esse teste esse CSS automaticamente vai parar de ser servido para minhas páginas então eu prefiro gerenciar tudo na própria ferramenta então eu adiciono o CSS defino o que o teste vai fazer então ele trabalha com abas ali em cima eu falo no original você não vai fazer nada na minha hipótese você vai executar esse código aqui através do JavaScript você pode trocar imagem trocar a cor de trocar classe fazer o que você quiser com o JavaScript eu defino o que é o sucesso do meu teste no meu caso era o clique naquele seletor que eu passei ali qualquer clique naquilo vai ser considerado como uma conversão para o meu teste então ele cuide de toda a parte da lógica e eu defino a alocação de tráfego eu quero testar com 100% dos meus usuários quero testar com 10% quanto menos usuários eu defini a alocação de tráfego mais tempo eu vou precisar testar para ter relevância estatística e eu posso ter uma série de testes rodando ao mesmo tempo aqui são alguns exemplos de testes que a gente tem então você pode definir testes para páginas diferentes para a mesma página que ele vai cuidar de alocar usuários para cada um dos testes é isso muito obrigado se alguém tiver dúvidas um momento é agora Guilherme pode falar alguma coisa sobre teste AB no back-end e se tu tem alguma experiência com isso se tem alguma ferramenta e tal quando tu quer alterar entregar uma estrutura diferente ao invés de alterar em tempo de execução ali JavaScript CSS a recomendação da maioria dos blog posts hoje é você fazer em back-end só que eu não conheço uma ferramenta que seja fácil de integrar na verdade eu não conheço nenhuma que trabalhe com back-end que não seja tipo mega enterprise as empresas por exemplo Booking eu sei que eles trabalham com back-end só que eles tem ferramentas próprias eles tem cientistas de dados fazendo a parte estatística hoje eu não sei fazer não saberia fazer nenhum teste usando o back-end para fazer isso sem ser uma forma manual de eu definir o bucket de usuários que vai para um lado ou para o outro com ferramenta eu não saberia fazer isso mas uma coisa do front-end mais ou menos dentro dessa pergunta que eu esqueci de comentar na palestra é você evitar o flickering de conteúdo que isso influencia o teste por exemplo eu tenho um botão vermelho e a minha variante a minha hipótese é o botão verde aí o usuário carrega a variante o botão está vermelho ele muda para verde aumentou em 70% só que aumentou em 70% porque o usuário viu essa mudança então você está falsificando o teste mas na sua pergunta cara não sei recomendo você fazer back-end mas se vira aí a gente implementou uma solução desde uma ferramenta de código aberto que o facebook usa é o plan out eu trabalho part-time em uma em uma empresa americana é uma ferramenta de busca de emprego são muitos requests por segundo então a gente implementou uma solução de de log de comportamento de usuário primeiro com 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 o plan out as variações o plan out ele faz eu acho essa parte que ele falou do 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 mais que faz é consegue fazer vários testes ao mesmo tempo né então tem eles eles chamam isso de é é isonomicidade da 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 divisão dos grupos ele divide os grupos mantém uma isonomia da aleatoriedade né pra um teste não interferir no outro é bem bom funciona bem então nos testes o cliente geralmente não sabe que tá participando de um teste por exemplo eu poderia ter participado de um teste e não saber disso com certeza você tá participando de vários testes se você não sabe é o google faz isso direto o facebook faz isso direto é o facebook é bem legal porque as vezes eu eu posto alguma coisa no facebook algum print de alguma coisa nova e várias pessoas postam ah o meu não tá assim é então o usuário não sabe o ideal é que o usuário não saiba em física quântica a gente diz que o observador altera o fato a partir do momento que eu tô observando o usuário esse usuário tá se comportando de uma maneira diferente do que ele se comportaria quando ele tá sozinho isso em em testes de usabilidade por exemplo é normal você considerar isso é no caso do teste AB como o o usuário tá tá na máquina dele tá longe ele não sabe mesmo você tá usando esses dados sem talvez você explicite isso no seu termo de diversidade mas o usuário não sabe mesmo eu gostaria de saber como eu sei características específicas do usuário como que ele se é homem mulher a partir do que o teste AB ele não vai te dizer isso é mas tem tem ferramentas de pesquisa é provavelmente você teria que fazer pesquisa de marketing é não é minha área não sei te responder exatamente qual seria a ferramenta ideal eu sei que tem algumas ferramentas como analytics que eles te dão algum tipo de informação sobre isso o facebook por exemplo você consegue através da fanpage você extrair esse tipo de informação de uma fanpage é eu não sei se através do track pixel do facebook eu consigo extrair esses dados de uma página eu nunca dei uma olhada nisso mas eu não sei te dizer uma ferramenta específica que que você pegue essa essa informação pelo analytics talvez você consiga alguma coisa é mais ou menos é nesse sentido de saber localização eu sei que você extrai mas eu não sei se você extrai dados de gênero idade pelo analytics não sei nenhuma ferramenta boa pra isso obrigado obrigado